Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, não sei qual horário que vocês vão assistir o vídeo mas olha que maravilha que tá esse soja gente, já tá quase um palmo de altura tá bonito demais hein, olha pessoal, praticamente um palmo de altura olha, olha o verde, como que Deus é maravilhoso né, se não for a chuva, nada fica verde e olha como que tá as flores nas árvores, graças a Deus daqui um dia eu vou mexer nas minhas abelhas vou mandar uns vídeos aí gente, tirando mel olha, tá tudo florando as árvores, que glória olha ali em cima, tudo branquinho o que não tá branco tá ficando rosado e tem bastante árvore nova aqui crescendo, esse pó mesmo aqui, daqui um dia vai tá tudo florado também tá ficando bem verdinho, viçoso as folhas e a gente precisa do sol, mas também precisa da água e Deus manda tudo na hora certa é isso aí gente, mais um vídeo pra vocês aí e aí e aí